Oi pessoal, beleza? Aqui o Sr. Pipi Estivemos a ver mais uma questão do Benen aqui 2017, uma questão muito boa, muito fácil aqui de matemática Para resolver, basta saber interpretar aqui o texto Saber o que é esquerda e direita Matou a questão? Matou Vem aqui com a gente aqui, por gentileza Menino acaba de se mudar para o novo bairro E deseja ir à padaria Pedir ajuda ao amigo que forneceu um mapa Com pontos enumerados Que representam 5 locais de interesse Entre os quais está a padaria Além disso, o amigo passou as seguintes instruções Aqui que está a questão, então Ele passou as seguintes instruções Quais são? A partir do ponto em que você se encontra Representada pela letra X Esquece bem aqui, ele está bem aqui O cidadão, né? Ele está aqui Aí vou mandar Ande para oeste Vire à direita Na primeira rua que encontrar Siga em frente E vire à esquerda na próxima rua A padaria estará logo a seguir Vamos ver o que ele quer aqui A pergunta La pergunta A padaria está representada pelo ponto numerado com 1, 2, 3, 4 ou 5, né? Beleza Eu não sei o que é o oeste Está aqui, ó Ele deu aqui, né? Olha o desvento, não é isso? Aqui, ó Presta atenção aqui Depois a gente lê Ele está aqui, ó Imagina que é você Que está bem aqui nesse ponto estilo É você E está bem aqui no ponto estilo É você E mandou você andar para oeste Eu não sei o que é o oeste Mas aqui ele deu, ó Oeste, né? Para cá, ó Para Para cá Você vem para cá, ó Está bem aqui Imagina que você está bem aqui Mas você vem para o oeste E vem para cá Então você vem para cá Depois de chegar no... Para o oeste, né? Você vai virar a direita Na primeira rua A primeira rua nessa daqui Nessa rua aqui, ó Direita Você está bem aqui A sua direita Concorda comigo que é para cá A sua direita É para cá Então você vai subir aqui, ó Para a direita Você vai ver esse rumo aqui, ó Na rua E siga em frente, né? Você vem para cá E vem em frente E vire à esquerda Na próxima rua Você vem aqui Na próxima rua Não é essa daqui É essa daqui Virando à esquerda Você está bem aqui A sua esquerda Não é essa daqui A sua esquerda É esse daqui, ó Você vem para cá A padaria estará logo a seguir Pronto, aqui chegou Chegou, chegou Na padaria Padaria é o número É o número 1 Só isso Só isso Questão do Enem Que você não pode errar Então aqui A alternativa correta É a letra A Ok Obrigado Até a próxima Tchau E aí Amém.